E olha só quem eu trouxe aqui, olha que coincidência, você nem sabia que sua mãe ia tava lá, né? Tá tudo em família, né? Você viu sua mãe lá e tá aqui comigo agora, hein, João? Sinceramente, eu não sabia mesmo. Olha só! Seja bem-vindo, querido, tudo bem? Tudo bem, você. E esses olhos serão da sua mãe, né? É, é. Porque o Supra não tem esses olhos. Não, não, só eu que fico com os olhos azuis. É, você que foi o premiado ali da família? Porque o seu outro irmão também não tem um olho claro, só você. Também não, também não. Foi o premiado, então, né? Ah, seus olhos são muito bonitos também. Ah, obrigada, obrigada. Mas os seus são mais, né? Azul, né, gente? Azul é mais... Bom, gente, a gente vai falar hoje de uma pauta muito importante que eu fazia tempo que eu queria fazer aqui no Sensacional, porque eu acho que é super importante, eu acho que todo mundo tá muito mais preocupado com a saúde, com o que você come, com o que você bebe, enfim. Por isso que eu chamei pessoas aqui, porque eu fiquei sabendo, né, João, que você é super um suquinho, você tem umas dicas aí pra falar pra gente, né? Calma, aguarda, daqui a pouco eu quero saber o seu segredo, porque você tá super slim. Bom, deixa eu apresentar, gente, meus convidados aqui. Alexandre Torelli, que é médico do esporte, tudo bem, querido? Olá, Dani, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Você vai me ajudar hoje com essa pauta aqui, porque você entende super sobre a alimentação, essa coisa toda. É um assunto que todo mundo quer saber, né, Dani? Com relação à ansiedade, o alimento, o que é melhor pra ansiedade, o que é melhor pra depressão. Vanessa Mesquita também, que é lindona de viver, tudo bem, mano? Oi, tudo bom? Oi, gente! Muito obrigada pelo convite, amei a pauta, amei que me chamaram pra essa pauta, amo falar disso. Você é super ligada à alimentação também, né? Super ligada, muitos anos, vegetariana. E eu amo falar de alimentação, porque eu sinto muito os efeitos de uma má alimentação no meu corpo, que é o famoso dia do lixo. Ótimo. E a doutora Tatiane de Paula, que é psicóloga, vai ajudar a gente nessa parte psicológica. Porque, assim, eu acho que essa ansiedade, essa tristeza, nervoso, né, contribui muito pra gente ter um dia bom, dormir bem, tá se relacionando bem, até com as pessoas, né, porque eu acho que você fica pesada ali, eu acho que você não consegue nem conversar de dia, porque você fica meio pesada, né, assim, eu acho que tem muito isso, né, alimentação, né, com essa coisa toda de ser mais regradinha, de comer as coisas certas, por exemplo, não dorme bem, aí gera ansiedade, aí daqui a pouco começa a comer muito, aí engorda, fica depressiva, é uma loucura, né, doutora? Muito. Primeiramente, eu agradeço por participar da pauta, eu acho excelente abordar o tema, você é o que você come, mas também você é o que você pensa. Tânia Oliveira também aqui com a gente. Ai, que saudade que eu tava. Você virou personal de emagrecimento agora? É, eu fiz uma formação de coach de emagrecimento, depois daquele episódio do câncer, eu estive aqui a última vez falando disso, muitas meninas me procuraram pra saber sobre dieta, sobre que tipo de alimentação seguir, pra quem tem problema de câncer, pra quem não tem mais a tireoide, né, que não tem mais aquele direcionamento de hipotiroidismo, hipotiroidismo, e daí eu resolvi fazer uma outra faculdade também pra me especializar nisso, que é a nutrição, sou apaixonada por esse mundo dos alimentos, eu acho que é um grande aliado pra doenças, pra distúrbios, enfim, pra tanta coisa, nós temos que usar os benefícios que os alimentos nos proporcionam, funcionam, e o curso de coach de emagrecimento me ajudou bastante nisso também, e tô conseguindo ajudar muita gente por conta disso. E você, pelo período difícil que você passou, então, acho que você, acho que teve que ter um acompanhamento de uma dieta mais específica, né, por conta de todo o processo que você passou em relação ao câncer, né? E você sabe que é muito difícil você achar um profissional específico pra isso, eu tive muita dificuldade, Dani, e depois que eu divulguei esse meu caso nas redes sociais, a maioria mulher, meninas, enfim, elas me procuram pedindo uma orientação, e eu falei, poxa, vou falar com propriedade disso, né, já que eu preciso cuidar da minha saúde de um jeito diferente, e até o resto da vida por conta desse episódio, então, vou estudar, vou me aperfeiçoar nisso pra poder ajudar outras pessoas também, então, tem sido maravilhoso, é muito gratificante. Agradeceu tudo, uma coisa que você gosta e tá fazendo bem pra você e pras pessoas também, né, Tânia? Exatamente. Ô, João, qual que é a sua relação com a comida? Você gosta de comer bem? Você é aquele tipo que faz o dia do lixo, que nem a Vanessa falou, como que é a sua relação? Você é mais ansioso, come demais ou come menos? É, eu gosto de comer, variar bastante, assim, né, na comida. Agora, de ansiedade, eu sou expert, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, e isso traz consequências, né, eu tenho, por exemplo, refluxo, né, que também tem a ver com alimentação, né, com várias coisas, então, eu procuro tomar alguns cuidados, sim. Tem alimentos que combatem mais ansiedade, tem alimentos que deixa mais ansioso, né? Sim, sim, alguns alimentos até desencadeiam a ansiedade. Agora, doutor, quais alimentos, assim, que combatem a ansiedade? Vai, me cita três. Bom, cereais integrais, cereais integrais, eles são maravilhosos, porque você tem aveia nele, tem todos os cereais também que são ricos em magnésio e alguns minerais. Temos também a banana, a banana é ótima, rica em magnésio, que faz parte de diversas reações no nosso sistema nervoso central. E temos também as frutas secas, que são excelentes para a ansiedade. Mas e a quantidade? Você pode comer bastante? Ela vão ter, assim, tipo... Não, porque ela tem... Não pode, não pode. Porque todo alimento, Dani, ele tem uma carga energética, ele tem a caloria. E se você consome essa energia e você não gasta essa energia, você transforma ela em gordura. Então, aquilo que era para ser um benefício, acaba sendo... O malefício. O malefício, né? O famoso tiro no pé. Mas, doutor, vai falar que é duas castanhas do Pará, vai? É duas só? Então... Que não vai falar aí, de lanchinho da tarde, duas castanhas do Pará, né? Depende do que você gasta de energia também, né? Depende do seu gasto energético. Não é todo médico falar, ah, duas castanhas de lanchinho tá ótimo. Não, você que é um pouquinho mais altinha, pode ser três castanhas. Três, doutor? Então, mas tem uma quantidade a ser consumida. Não, e eu tenho um pote do lado do meu close. Toda vez que eu passo, é um pote de castanha de caju e um outro de castanha do Pará. Menina, eu passo por ali, não tem uma vez que eu passo e volto, eu não paro naquele pote e pego umas três de cada um. A castanha te chama, né? A castanha me chama. A castanha de caju, ela é maravilhosa também. A castanha de caju, ela é rica em vitamina E. Eu gosto de fazer um mix, Dani. Duas castanhas, um damasco, uma ameixa seca. Então, faz um mix ali de frutas secas e oleaginosas e manda bala. Lanchinho bom. É, essa é a ideia, né? Variar um pouquinho. É, variar. Então, você, na verdade, você fazer um pão, um bolo com aveia, colocar algumas castanhas, colocar frutas secas, é uma estratégia sensacional pra poder combater a ansiedade. Combater a ansiedade. E a depressão, assim? A depressão, a gente pode... É o mal do século. Acho que muitas pessoas, né? Muita gente conhece pessoas que a gente convive até, que tem uma depressão. Às vezes, pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma depressão por outras coisas, sei lá. Enfim. E a gente percebe muito isso. E os alimentos contribuem muito, assim, pra você se afundar mais na depressão? Ou você também até sair de uma depressão, doutor? Sim, antes de mais nada, sempre procurar um profissional da saúde, um médico, uma psicóloga, pra melhor orientá-lo, antes de você começar um tratamento por si só. Então, eu sugiro que procure um profissional. Mas temos alimentos que ajudam bastante na depressão, como o chocolate. O chocolate, ele é ótimo por conta do triptofano. O triptofano, ele é convertido em... Então, o chocolate é aquele meio amargo ou... É, por conta da carga energética também, da caloria, da gordura. Aquele é o leite, o branco. Nossa, o branco é uma coisa, né? Ali quase não tem chocolate, né, Dani? É muito gordo, o branco. Muito pesado, né? Então, o chocolate 70%. Essa questão do chocolate, né? De ser pouco palatável, 70%, pra quem não está acostumado. O nosso paladar, ele se adapta após duas semanas. Então, tem que persistir. Tem que persistir. Uma hora você acostuma e a hora que você voltar a comer aquele chocolate ao leite, você vai perceber a diferença. Você vai ver que ele é mais doce, tem muita gordura. E o chocolate 70% acaba sendo mais agradável. Ô, doutor, você falou do chocolate 70%, que esse é o mais ideal. O ideal, né, pra comer. Sim. E o que mais, assim, quais são os outros alimentos, assim, que combate a depressão? A castanha do Pará, ela é ótima, é excelente, né? Nós já citamos, falamos um pouquinho dela. Ela é rica em magnésio, rica em ferro e vitamina B1 também. E o grão de bico, que é uma oleaginosa muito rica. E tem proteína também no grão de bico. Tudo bem, velho? Sim, sim. Homo, né? É, o Homo, né? Homo, Homo. É excelente. Agora, quem tá com depressão? O que a gente tem... Quais são os alimentos que a gente deve evitar passar longe, correr muito, pra não consumir, pra não desencadear ainda mais, né, uma depressão? O depressivo, ele deve evitar, fazendo até a observação que a Vanessa falou, não, que ela falou de relação à ansiedade. O depressivo, ele deve evitar esses estimulantes, né? Café, esses energéticos. Canela também é estimulante. Canela, né? Que é o cinamomo. Então, é... Cardamomo, né? É. Então, tem que evitar. Pimenta, por exemplo. Pimenta, adoro... Não, a pimenta não é um estimulante. Porque deixa animada, né, a pimenta? Dá um gás, né? Não, a pimenta é um vasodilatador periférico, ele é um termogênico. Estimulante é que eu tenho ação no sistema nervoso central. Então, a cafeína faz isso. Esses chás verdes fazem isso. Então, não é uma estratégia. É para o depressivo. A gente falou de pimenta. O Valério Araújo, o estilista, ele tem uma pergunta para falar em relação à pimenta. Sim, claro. Deixa eu ver. Roda aí. Eu estou, assim, super focado em querer emagrecer. Pode para algumas pessoas não parecer que eu perdi, mas quem me conhece como a Dani, eu perdi 10 quilos em menos de 3 meses. E uma das coisas que eu acostumei a fazer, que me ensinaram e eu achei que deu resultado, foi acrescentar pimenta e caína em pó. Mas eu estou colocando em quase tudo. Até na limonada, eu acrescento uma pitada de pimenta e caína em pó. É prejudicial isso? Tem um time, tem uma quantidade, tem um limite, tem um horário? Opa, o Valério, querido. É. E aí, doutor? Sim, é válido. É válido, né? Até na limonada, gente? Deve virar uma coisa essa limonada. É gospe dragão, né? Isso é muito forte. Você tem chocolate com pimenta, né? Então, a pimenta... Na verdade, é por conta de uma substância chamada capsaicina. Então, essa capsaicina, ela faz a termogênese. Mas, na verdade, você não tem o aumento da temperatura corporal. Ele tem um bloqueio na formação de novas células de gordura. Muito cuidado para quem tem essas doenças gástricas, né? Gastrite. A gente tem esses refluxos, porque a capsaicina, ela causa uma hipercloridria, que é uma liberação abrupta de suco gástrico, que dá esse refluxo. Então, muito cuidado, né? Quem tem o estômago mais sensível, não sugiro comer tanta pimenta. E para estresse, o que ajuda a gente não ficar estressado? Quais são os alimentos? Porque tem muita gente que fica estressada, né? Muita gente. Eu acho que quem vive em São Paulo, principalmente, trânsito, essa coisa toda, né? Vocês ficam, gente. Né, doutora? A doutora está quietinha aqui, doutora. Não é? Porque o estresse realmente é uma coisa que tira a pessoa exatamente do equilíbrio emocional. Com certeza. Principalmente quando a pessoa, ela se cobra muito para dar conta de todas as coisas que ela se propõe a fazer. E muitas das vezes, a meta que ela estabelece na vida é muito acima do que ela pode lhe dar conta. E aí desenvolve a doença. Quais são os alimentos, doutor, que ajudam a combater o estresse? Bom, o estresse... Chá de camomila? Que ela vai ficar mais calma. O chá de camomila. De maracujá. Sim, é válido. Ajuda bastante. O estresse, vale ressaltar que ele é... Ele precede a ansiedade. Então, ele acontece naquele indivíduo que desencadeia uma patologia, que é o transtorno da ansiedade. Então, muito cuidado. Então, se você está levando uma vida estressante, então já é muito válido a alimentação, porque ajuda bastante, porque ainda não virou uma patologia. Então, temos alguns alimentos que são ótimos, como a laranja. A laranja é boa, mas consumida o fruto ou o suco da laranja é espremido na hora, por conta da grande quantidade de vitamina C, que é um excelente antioxidante. Não é válido para os sucos de caixinha, esses sucos industrializados. Vocês tomam suco de laranja? Não, porque eu acho muito calórico. Aí, ó, é isso que eu queria perguntar. A mulherada não toma suco de laranja, doutor? Toma pouco, porque é por causa da acidez também. Por causa da acidez? Eu tomava muito, eu tomava muito suco de laranja. Aí, eu descobri que tem essa coisa aqui também não é tão boa. Mas você bate com uma cenoura, assim, não fica bom, assim? Aí, eu acho que o doutor vai saber explicar melhor, se combate a acidez, eu não sei. A cenoura, ela quebra a acidez da laranja? Não, não. Pelo que eu pude perceber no meu tempo de consultório, é que os pacientes que têm essa doença do refluxo, gastrite, quando você é investigado a fundo esses indivíduos, observou-se que não era por conta de um suco de laranja que desencadeava essas patologias, e sim por conta de outros fatores. Mas o suco de laranja, então, não tem nada a ver quem tem gastrite? Não, o suco de laranja, ele é ótimo. Se tomar, não vai piorar a gastrite? Não, ele é ótimo, é uma força de energia excelente. O que é engraçado é que o limão, né? O limão, por exemplo, muita gente usa, é ácido, né, o limão. E tem muita gente que eu uso, faço uso do limão de manhã, com glutamina, eu tomo aquilo de manhã, pra mim, parece que limpa. Isso aí é controvérsia, já ouvi gente falando que sim, porque o limão é ácido e ao mesmo tempo dizem que ele... É xolocaína, né, da boca pra dentro ele vira xolocaína, é isso, doutor? Isso, ele se transforma, né, ele vira uma base potente. Então, ele muda o estado dele. O que é importante é o que o doutor está comentando, que por mais que a pessoa, ela tenha gastrite, ela também precisa controlar o curso do pensamento, como o João falou da questão da ansiedade, né? O que é a ansiedade, na verdade? São períodos de situações que a pessoa tem pensamentos intrusivos, de que antecede algo que, na verdade, não é real, né? Então, se você pensa, se eu tomar esse suco de laranja, vou passar mal, você vai passar mal? Obviamente que um acompanhamento com um médico, especialista, é fundamental. Mas também tem muita relação com o curso do pensamento. Porque olha o que a Dani está falando, ela acorda, ela toma o suco dela de limão... Água do limão, espremo, super bem. Super bem, né? Então, quem tem quadro de ansiedade, eu convido a se questionar, questione o teu pensamento. Isso que eu estou pensando é real ou não é real? O acompanhamento que eu estou passando com o meu médico, especialista, ele me liberou para tomar, né? Se ele me liberou para tomar, então, obviamente, você não vai passar mal. Porque o conjunto da boa alimentação vai propiciar isso para você. É verdade. Você sabe que eu tinha um estômago super sensível. E aí, também, eu fui no meu médico, ele me deu, tipo, um remédio manipulado para tomar, tipo, de pré-treino, sabe? Para fazer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tomar isso em jejum, você está louca? Eu vou vomitar até as tripas. Não, você não tem nada a ver, não vai passar mal, tudo. E eu tomo. Tomo o remédio em jejum, tomo limão, não sei o que. Era para ter uma gastrite aguda, né? Não tenho... Eu me sinto muito bem. Tem uma pergunta do Frank Aguiar, é isso? Ele quer fazer uma pergunta. Deixa eu ver o que ele quer saber. Roda aí. Oi, Dani. Vamos lá. Tudo bem por aí? Às vezes, eu chego em casa após o show e fico ainda naquela adrenalina, naquela energia agitada do show. Tento dormir e o sono às vezes demora. Outras vezes, de noite, imaginando que tem show, eu fico naquela coisa da expectativa. E aí, o sono não chega. E a pergunta, existe algum alimento que vai me ajudar, que vai me auxiliar a ter um sono mais tranquilo, mais rápido para o meu descanso? Para a insônia, doutor, o que ajuda? Que é o alface, o mel e a aveia. O alface, como deve ser consumido? Como uma refeição única no jantar. Uma grande porção de alface. Ah, só comer alface, doutor? É, só comer alface. Não, se eu comer alface, eu desmaio. É uma ideia. Mas olha, o alface, ele tem a sua carga energética, ele tem calorias. Então, mas a quantidade determina. Aquilo que a gente estava falando. Então, não importa que você só coma coisas naturais, orgânicas, a quantidade é determinante. Uma bacia cheia de alface? É uma bela refeição, um belo jantar de alface. Só alface? Só alface? Tomate, pode? Vanessa, você que treina bastante, você come alface no outro dia, você não aguenta malhar, né? Não, não aguenta levantar. Quando eu restrito mais a dieta, já sinto no meu corpo fraqueza. E eu sou uma pessoa que eu preciso de carboidrato. Então, arroz integral. Eu também, eu preciso de um arrozinho. Em todas as minhas refeições, tem banana também nas minhas refeições. Antes de dormir, tem aveia com abacate, com gordura boa. É verdade que a aveia, ela auxilia a não elevar o cortisol, né? Então, antes de dormir. Sim. A aveia é o alimento vegetal mais rico da natureza. E sustenta. Isso que é sempre importante você, quando você for comer uma fruta, um iogurte, alguma coisa, sempre jogar uma aveia, né? Pra dar uma quebrada, né? Sim, a aveia é excelente. Ela tem proteína, ela tem carboidrato complexo. Nossa, o mingauzinho de aveia é bom, né? Adora aveia. Ela tem tudo, você faz bolinho com aveia. Ela é cheia de magnésio. A aveia é excelente. É um alimento riquíssimo e muito barato e acessível à mesa de todos. O que é melhor, doutora? A aveia ou o farelo de aveia? A gente encontra algumas opções, né? Essa diferença. É a mesma coisa, tá? O farelo de aveia e o flocos de aveia. É a mesma coisa, só que um é um pouquinho mais triturado que o outro. Você sabe que eu faço o jejum intermitente? Eu acho que mudou muito a minha qualidade do meu sono depois que eu comecei a fazer o jejum, sabia? Que bom. Será que é psicológico, doutora? Ou não? Não, de verdade, eu faço, eu durmo super bem, eu durmo a noite inteira, sabe o que é a noite inteira? Se eu beber um pouquinho mais água, eu levanto, vai, uma vez pra ir ao banheiro. Mas assim, eu durmo a noite inteira. Isso tem um sono, uma qualidade de sono muito, muito bom. Talvez até por conta de você restringir o consumo de carboidratos e gorduras antes de dormir. Aí isso acaba melhorando o seu sono. O que é importante, Dani, que fica muito claro, o jejum intermitente muito provavelmente foi prescrito pra você, porque combina com o teu estilo de vida. É verdade. Então, que todos os telespectadores que estão assistindo o programa, não façam por conta própria. Só se um médico que estiver acompanhando o caso, indicar o nutricionista, né, isso que é importante. Não, e as quebras dos jejuns também são super importantes pro metabolismo não acostumar com aquela rotina também, né? Sim, porque o jejum intermitente, ele, você restringe calorias em determinadas horas, pra quem tá em casa, você deixa de comer por 12 horas, 15 horas, 16 horas. Então, isso é o jejum intermitente. Alguns indivíduos fazem isso durante o dia, outros utilizam a noite pra fazê-lo, né? Pra elucidar pra quem tá nos assistindo. Então, não é pra todo mundo o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem as suas indicações clínicas, né? Como a Dani tá fazendo e tá se sentindo muito bem. Muito bem. Na minha barriga, assim, super antes eu ficava com a barriga inchada, de gás. Era horrível, doutora. É, assim, hoje me sinto mais, assim, não fico doente, mais ativa. Ótimo. Não fico sonolenta, sabe? Antes eu sentia, eu comia, eu comia muito também, né? Eu acho que eu comia demais. Não era normal que eu comia, gente. Os bolos que você faz, a Dani faz aquele bolo. E eu como, e eu como, viu? Ela se entrega nas redes sociais. Não, e assim, é uns bolos perfeitos. Nossa. E eu como, viu, Vã? Não é só pra fazer, não. Eu como muito. Treinar demais, comer demais, isso... Você tem um processo oxidativo, você tem liberação de radicais livres, você envelhece. Então, muito cuidado. É tudo feito com equilíbrio e com parcimônia. Agora eu tô triste. Exatamente. Porque tudo que eu faço, eu como muito e treino muito. Olha, você treina quanto tempo? Mais de uma hora por dia? Não, dá uma hora. Todos os dias? Segunda a segunda? Não descansa, né, uma vez? Só de sábado, né, que eu descanso. Descanso. Porque eu tenho um evento de adoção da minha ONG, então todo sábado eu tenho um evento de adoção. Aí, domingo eu compenso. Se eu quiser comer alguma coisa a mais... Você também, Tânia? Treina todo dia? Eu tenho comido muito mais do que treinado, então tô num desequilíbrio absurdo. E você, João? Você é magrinho, João. Você tem cara que come bem e é mago de ruim, né? Não, eu como demais, mas não como demais. Já comi mais. Tem mais uma pergunta pra você. Roda aí. Oi, Dani. Eu sou a Vanessa Carvalho, atriz. E olha, eu tô com uma dúvida. Eu tenho um parente em casa que sofre de síndrome do pânico. Então eu queria saber do seu especialista. Tem alguma comida que pode ajudar nessa síndrome? Obrigada. Pergunta super importante. Síndrome do pânico. Muitas pessoas passam por isso. A gente vai dar uma paradinha. Não desgruda da gente que o doutor já responde já, tá? Não saia daí. Ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A oce mata Tudo bem, Gustavo, Dogueira? Eu acho que uma cachaça ajuda também a dar uma aliviada nos problemas da vida, né? Tá falando que mata, né? Não é? Cachaça e saudade mata Saudade mata? Essa música fala isso. Mas eu acho que tomar uma cachaça de vez em quando é bom, né, doutor? Não é? Não, eu não posso responder essa música. Sério, doutor? Nossa, eu fico tão animadinha, dá uma astral assim, tão boa. Já tomei uma com mel e limão, até melhorei na gripe. É, que é um perigo, né? Nossa, é muito bom de vez em quando, um pouquinho, né? Não faz mal, doutor? De vez em quando, doutor, no final de semana. Tem alguns estudos aí, controversos, que falam dos benefícios do álcool, do consumo de uma dose de álcool... Vinho, né? É, ao final do dia. Sendo a exceção e não a regra, não há problema algum. Um pouquinho, né? O gin agora tá na moda, né? Agora todo mundo, a mulher, ela tá tomando todo gin agora, né? Que diz que ele encha muito. Ah, vai, Nesma, toma muito pra você ver. Exatamente. Ô, Gustavo, e passa o contato de vocês, queridos? Passo sim, tá lá no Insta, arroba, Gustavo Nogueira, cantor. Tem também no Facebook, Gustavo Nogueira. Todas as redes sociais lá, só procurar na internet. Doutor, tem uma pergunta em relação à síndrome do pânico. O que a gente faz pra gente... Alimentos, o que a gente pode utilizar na nossa vida pra gente evitar a síndrome do pânico? Síndrome do pânico é uma patologia que tá numa crescente, já vem numa crescente aí de há 20 anos, se eu não me engano, pra cá. As pessoas, elas estão com medo, né? E esse medo gera essa patologia que é a síndrome do pânico, né? Então, não existe síndrome do pânico sem medo, porque eles andam juntos. A síndrome do pânico, a gente tem alguns alimentos que ajudam a combater, que é o gengibre, ajuda muito. Ah, adoro o gengibre, nossa! É, gengibre é ótimo pra síndrome do pânico, ajuda demais, deixa o indivíduo um pouco mais tranquilo. Lembrando que, se diagnosticado de síndrome do pânico... Tem que procurar um médico. Procurar um médico. A psicóloga aqui, alguém, um médico pra... Um médico, uma psicóloga, pra melhor orientá-lo. Não usar o gengibre pra curar a síndrome do pânico. Na verdade, ele é um adjuvante, ele auxilia no tratamento... Um complemento, né? Sim, um complemento daquilo, do tratamento que você já tá fazendo pra essa patologia. E temos também a batata doce, que é um carboidrato complexo. Na batata doce, é um alimento incrível. Ele tem uma boa quantidade de proteína. Por se tratar de uma batata, ele tem proteína. E o açúcar dele, ele é muito bom, muito recomendado pra um diabético. Ele auxilia também na síndrome do pânico. Por conta desse açúcar. E o pão integral, por conta do seu farelo de aveia, que também tá nele. De alguns cereais que levam na sua fabricação. Você teve isso, né, Tânia? Você também teve, Vanessa? Nossa, na época eu tive que até parar de estudar o que eu tava estudando na época. O corpo suava, o coração acelerava. Você saía de você. Ao ponto de eu não conseguir fazer algumas coisas. A gente pede o controle, né? Pede o controle. Você sentia isso também? É um medo que a gente não sabe. Às vezes você nem sabe o que tá acontecendo. Por isso a importância de procurar um médico, psiquiatra e psicólogo especialista em saúde mental. Pra cuidar disso, né? Porque como as meninas acabaram de relatar, é um descontrole do próprio corpo. E isso gera angústia. Com certeza gera muitos problemas pra cumprir, né? As atividades de vida diária e a qualidade de vida fica bem prejudicada. Agora, se você quer alegria, se você quer se divertir, a gente vai chamar o João pra alegrar a sua noite. Que tal? É isso aí. Vamos, João, cantar pra gente, querido? Vamos. Antes eu vou te dar o meu CD. Ô, João, que graça. Muito obrigada. Olha que lindo que você tá aqui, olha. Muito bonito. E tá disponível também no Spotify, todas as plataformas digitais, né? Perfeito. Vamos cantar pra gente? Cantar e encantar aqui no Sensacional. Gente, muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigado a você. Vou marcar mais vezes aqui, pra gente fazer mais vezes. Obrigada, Vanessa. Obrigada, doutora. Muito obrigada, querida. Tânia é maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, João Suplicy, querido. Vamos arrasar aqui no Sensacional? Olha só. Olha o CD, que lindo. Eu gosto de olhar você, deixar-me seduzir Cada vez mais viciado em teus beijos Meus dedos correm em tuas coxas Por onde vou seguir Teus pelos se levantam pra sentir O tempo não importa Mas ficou pro lado da porta Um cheiro de amor tão forte Nos embriagou Que sorte eu na sua boca Venho santa e louca